Aqui a gente está indo para o NAM, que é o Núcleo de Aprendizagem Natura. A música Natura tem... A Natura já tem mais de 40 anos de história. Começou com uma lojinha lá, a música que foi aí, e virou super bem. E a gente depois vai precisar de The Body Shop. No vídeo de ontem eu falei pra você do meu top 5, 5, 6, 7 dos perfumes importados que eu uso, que fizeram a minha cabeça no ano de 2017. E você aí falou assim, Joaninha, fala dos nacionais agora. Que negócio é esse? Vai falar só dos importados? Conta pra gente. Mas eu não podia fazer o meu top 5, 6, 7 dos nacionais sem antes falar de um perfume que me chamou muita atenção em 2017. Então vem comigo. Ai, clica em gostei aí, tá? Clica em gostei, participa comigo que o perfume de hoje é pra mulher elegante, clássica, linda. Assim como nós. 2017 foi um ano incrível pra mim. Nossa, quantas coisas boas aconteceu. Ô maravilha foi esse ano. E uma das coisas assim que foi incrivelmente assim, que eu acho que vai levar comigo pro resto da minha vida, foi a visita na fábrica da Natura. Oi, Joaninha. Bom dia. Joaninha, essa daqui é a Bruna Benezes. Oi, Bruna. Prazer. Principalmente porque a Natura me acompanha, acho que desde a minha adolescência. Eu me lembro que eu ficava esfoliando aquela revista, eu via os perfumes, as maquiagens, aquelas coisas. Ah, não tinha dinheiro pra comprar muita coisa, mas algumas coisinhas eu conseguia comprar. Minha mãe me ajudava dali, ou eu ganhava um presentinho daqui. E por falar em presentinhos, os presentes mais cobiçados nos amigos secretos era o perfume ou algum produto da Natura, aqueles sabonetes maravilhosos. Nossa, como eu lembro da minha adolescência quando eu falo da palavra Natura. Quando eu conheci o André, que é o químico da Natura On, eu fiquei assim, super curiosa com um bate-papo nosso, né? E além do mais, ele me convidou pra ir visitar a Natura. Eu fiquei assim, tão eufórica, tão eufórica, eu fiquei contando os dias, a horas, os segundos, enfim, até chegar aquele tão sonhado momento que era conhecer a fábrica da Natura. E quando eu andava lá, eu lembrei de toda a minha adolescência, das coisas que eu via, dos presentes que eu ganhei da Natura, foi incrível. Eu conheci a fábrica, vi como faz os produtos, eu vi o cuidado que essa fábrica tem com a natureza, eu vi o cuidado e o amor dos funcionários que tem por essa empresa. Foi uma coisa assim que, nossa, eu gostei muito de conhecer a Natura de perto. Um lugar que também amei visitar foi a lojinha que eles têm dentro dessa fábrica, onde que a gente pode fazer umas comprinhas, né? E lá eu fui testando um perfume, provando um outro aqui, um outro ali. Aí tinha um amigo que estava me acompanhando, mais uma vendedora, eles me apresentaram um perfume que, se eu não me engano, o nome é Paprioca, Piprioca. Me faz saber aqui que eu não lembro do nome, não. O que mais me chamou a atenção desse perfume foi a embalagem, que é uma semente, assim, incrivelmente linda. Um perfume, assim, maravilhoso. Mas eu já tinha testado, acho que uns quatro perfumes já, eu já estava meio, assim, zonza, né? Não sei se você sabe, a gente só pode testar, no máximo, três perfumes na nossa pele por vez. Se passa por aí disso, esse perfume não começa a surgir um efeito bom na sua pele, ou o seu cérebro não trabalha bem. Eu não sei explicar muito bem isso, não. Mas não, quando você for numa loja, não vai ficar testando tudo, não, porque você vai se confundir inteira. Ah, tem aquele truque de gerar um café, né? E depois você volta lá e experimenta o perfume, que funciona muito bem. Mas reza a lenda que só teste três perfumes, não vai pra frente, não que você vai comprar o errado. E foi o que aconteceu com esse Papioca. Principalmente que esse perfume é o mais caro da natura, né? É o carro-chefe, onde todo mundo cobiça inteiro. Mas quando eu testei esse perfume na minha pele, nossa, me deu uma dor de cabeça, eu não gostei. E o Wesley, que era o menino que estava me acompanhando lá, falou, Joana, leva esse perfume que você vai amar, compra esse perfume, compra, 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 compra. E não comprei. Não quis comprar o perfume, Wesley, me desculpa. Mas eu não senti bem naquele perfume. Aí eu já estava praticamente decidida em sair da loja, que eu já tinha feito as mescomprinhas das coisas que eu queria. Aí eu me deparei com esse perfume aqui, ó. O Ilia da Natura, que tinha umas vendedoras que estavam lá na loja, vendedoras de revista mesmo, aquelas que batem na porta pra vender. E ela estava comentando que esse perfume aqui era um floral que tinha a recém-lançado. E ela estava super eufórica com esse perfume, comentando que era um perfume bom, excelente de venda. Aí eu falei assim, hum, deixa eu lá provar. Daí, quando eu peguei esse perfume na mão, eu olhei assim, essa cor assim, que é meio violeta, né? Um roxo bem clarinho, assim. Aí eu falei, hum, será que eu vou gostar disso? Aí eu abri, falei isso mesmo, tá? Porque eu já estava assim, nojada daquele papioca lá, que me deu uma dor de cabeça danada. Não sei se esse perfume é bom, tá? Eu preciso testá-lo novamente. Quando eu estiver no Brasil, eu vou testar esse perfume pra saber. E olha só o resultado desse perfume aqui, ó. Tá vendo? Eu tô usando, tá? Daí eu peguei o perfume e já fui direto no meu pulso. Aí saiu um jato de um floral, assim, que eu já me arrepio, assim, que eu tenho medo do cítrico, dessa história cítrica, né? Aí no meio desse floral, eu senti um vanila. E o vanila eu gosto muito, tá? O vanilha me encanta bastante. E você tá até agora me assistindo, não clicou em gostei, hein? Que negócio é esse, hein? Clica em gostei aí, participa aqui, comenta. Eu gosto desse feedback, bate papo comigo. E se inscreva no canal, porque aqui nós temos vídeo todos os dias. É a sua, Joaninha, todos os dias. Aqui, olha, de segunda a segunda, trazendo sempre novidades, assuntos interessantíssimos pra você que me assiste. Aqui é um canal de família. E voltando ao nosso floral com essa vanila, com esse cheiro gostoso, que me encantou, foi essa vanila que eu senti. Daí eu não pensei duas vezes, falei, quero levar e vou comprar esse perfume. E levei pra minha casa, né? No Brasil, eu não usei muitos perfumes, que eu já estava usando o Black Opium, os outros, deixei na caixinha guardadinha. E por falar em caixinha, eu aprendi há um bom tempo atrás em deixar os meus perfumes na caixa. Eu não deixo decorando estante, penteadeira, banheiro, nada disso. Falaram pra mim, guarde seus perfumes na caixa, que você vai ter um sucesso incrível com seus perfumes. Eles não vão perder a validade nunca. E aí o negócio entrou tanto na minha cabeça, que eu não consigo deixar perfume decorando, não. Não acho bacana, não. Eu não faço isso. Você faz, faça. Mas aqui eu tenho essa tradição de guardar o perfume na caixinha bonitinha, lá no lugarzinho dele direitinho. E uso sempre quando eu quero, né? Por exemplo, esse daqui, olha, ele me acompanha na academia, durante o dia. E ele tem um aroma super agradável, principalmente aqui na Islândia, que faz frio o ano todo, né? De verão a verão, até frio aqui. Esse perfume aqui tem um frescor da vanilha que te acompanha o dia todo. Fica aquele cheirinho, você parece que você acabou de tomar banho e é incrivelmente maravilhoso. Aquela nota de topo, quando você dá esse primeiro jato assim que sai, que é o pômelo rosa com frutas vermelhas, desaparece rapidamente quando o vanila entra em ação. Pelo menos é o que eu sinto na minha pele, tá? Quando eu sinto mais vanila do que frutas vermelhas ou pômelo rosa. Não sinto muito não, tá? É o vanila mesmo que me acompanha o dia todo, dando esse frescor incrivelmente maravilhoso. Preço, por ser o nacional, é um preço bacana. Não é aquela coisa barata, mas também não é tão caro. O tamanho do frasco é um tamanho legal. A embalagem eu achei super interessante. A cor é um lilás bem clarinho. É isso mesmo, né? E aí na frente tem aí escrito Ilha Natura. A caixa é uma caixa boa. E não sei se você observa também que todas as caixas têm essas proteções aqui, ó. Isso aqui não é só para deixar a caixa mais resistente, não. É para armazenar o seu perfume bacana. Deixar o seu perfume bem guardadinho lá. Por isso que eu te aconselho também não jogar a caixa do perfume fora, tá? Guarde o seu perfume lá dentro que você vai ter o seu perfume para mais e mais tempo. E nas notas também. Tem o musk, tem o ambar, tem a gardenia, que eu não sinto muito, não. O que eu mais sinto o dia todo comigo é a vanila. Daí eu falei do tempo de fixação, né? Tem uma fixação boa sim. Porque eu lembro que eu passo ele, vou para a academia, treino bastante, depois eu volto, eu tomo banho. E mesmo tomado banho, eu cito ainda um restinho desse perfume no meu corpo. É bem interessante. Mas quando eu uso ele já de manhã, é ele que me acompanha o dia todo até o final do dia. E andar perfumado é a coisa que eu mais gosto. Eu acredito que se eu tenho um vício na vida, é me passar perfume. Eu já levanto, tomo meu banho, passo perfume. Vou para a academia, volto, tomo outro banho, me passo perfume. Eu amo estar perfumado. Eu sempre gosto de estar com um cheirinho fresco em casa, um cheirinho gostoso. Ai, é tão bom, né? Sentir alguém cheirosinha, não tem alguém fedidinha. Não gosto de sentir fedor, não. E o povo daqui da Eslândia é fedido. Eu acho que eu vou falar para eles do Ilha da Natura, porque não é um perfume que chama a atenção, mas é assim, um clássico, né? Deixa uma mulher clássica, uma mulher elegante. Gosto dessas coisas. Por isso que eu gostei desse aqui, porque combina comigo. Porque na propaganda de venda desse perfume, fala que é para mulheres clássicas, mulheres que têm um bom gosto. Então, acho que eu tenho um bom gosto, porque eu gostei desse perfume. E me conta aí, você conhece o Ilha da Natura? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber se você gosta, se você não gosta. E dá o feedback aí, que eu amo essa participação com você aqui, certo? Lembrando que a sua joaninha tem vídeo aqui todos os dias, tá? E não esqueça de clicar em gostei, por favor. Beijo grande, eu te vejo amanhã. Tchau. Da sua de todo dia. Euzinha.